Música Das 33 usinas hidrelétricas do estado, 31 tem dano potencial alto e 2 tem potencial médio. Apenas 9 apresentam baixo risco. A informação foi passada pela representante da Agência Nacional de Energia, ANEEL, durante reunião da Comissão Especial de Barragens. O dano potencial alto significa que em caso da barragem se romper, poderá causar mortes e uma vasta destruição ambiental e material. Grandes empreendedores têm planos de emergência, os pequenos não têm. A recomendação da ANEEL é que todos tenham planos emergenciais. É algo que já deveria estar acontecendo, agora com essas catástrofes que nós tomamos conhecimentos e fomos acometidos, a população acometida. Criou-se até um novo decreto para que esses empreendedores possam estar cumprindo com mais rigor o seu papel. Então a gente precisa estar com o olhar atento para que essa lei seja de fato cumprida e a gente possa ter a efetivação na proteção, que é o que mais pesa para a gente e mais preocupa na criação dessa comissão é a prevenção dessas catástrofes. É fundamental nós criar mecanismos de acolhida do povo atingido, do povo que vive próximo, que vive acima, que vive dos lados, que vive abaixo dessas obras de barragem, porque elas fazem mal para o povo desde o dia que são anunciadas, quando são construídas e depois na operação, com eventos de inundação, de entupimentos, de alagamentos. A ANEEL tem apenas 28 fiscais para todo o Brasil, número insuficiente para os trabalhos. Por isso, a recomendação federal é que os municípios e os estados com as defesas civis ajudem nas fiscalizações e elaborem o plano emergencial. As defesas civis dos municípios, elas precisam ser fortalecidas. Aqui foi colocada pelo coronel responsável pela defesa civil, a questão da criação de um fundo exatamente sem orçamento, como que a defesa civil pode atuar na prevenção. Foi colocada pelo movimento dos atingidos de barragem, a questão de instalações de sirenes aleatórias sem uma orientação da população. A defesa civil pode estar trabalhando em conjunto com esses gestores, com essas empresas, para dar orientação para a população que mora ao redor dessa barragem. Como o risco para as famílias que vivem perto das barragens é grande, foi criada a Rede Salvar, que é composta por cerca de 28 mil voluntários que ajudam a defesa civil em caso de catástrofes. A Rede Salvar é uma rede que está pronta para que a defesa civil acione no momento de necessidade, quando nós estivermos de desastre. Hoje, essa rede possui jipeiros, escoteiros, a Cruz Vermelha Brasileira, o pessoal do processo Apel de Caxias, que trabalha ali na área da Reduc. temos diversas instituições que, além de auxiliar a população, se auxilia. Então, a Cruz Vermelha, por exemplo, treina na área de primeiros socorros os escoteiros, os jipeiros. O Corpo de Bombeiros treina os jipeiros para a utilização de material para resgate. Música 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 Tchau, tchau.